A importância do riso numa enfermaria de um hospital público, onde crianças fazem tratamento de câncer. Um grupo de palhaços visita essas crianças e alivia a rotina repleta de exames e remédios. São os doutores da alegria de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Vamos conhecer agora então esse belo trabalho. A reportagem é da PUC-TV, que fica na capital mineira. Brisa e Zulza se preparam para mais um dia de trabalho. A especialidade da dupla é provocar gargalhada. De leito em leito, eles distribuem alegria e outros remédios. É a tentativa de cada dia, né? Você botou no bolso? Não sei. O ânimo? Acho que está aqui em algum lugar. Aqui, eu trouxe. Ah, pronto. Todas as terças e quintas, palhaços se dividem em duplas para visitar quatro hospitais públicos da capital. Hoje, a missão de Brisa e Zulza é alegrar a ala pediátrica da Santa Casa. Levanta o alto astral dela, né? O dia que está para baixo, chega, brinca, sorri, ela fica toda feliz. Acho que ajuda muito no emocional da criança. Tem dia que ele chega e ele faz de tudo e a PUC está sorrindo. Acho que sem eles, eu acho que ficariam bem tristes. Eles vêm para trazer alegria para a gente, para a criança e para a gente também, que é pai, tio, mãe, né? É uma alegria, porque às vezes ela tem medo, mas é uma alegria, faz ela sorrir. Brincam demais com ela. Eles cuidam também, dão remédio que é desde um sorriso, desde brincadeiras, como cantos, como tocar instrumentos, como piadas. E isso ajuda a alegrar mais essas crianças que às vezes ficam uma semana, duas, dois meses, três meses e até seis meses internados aqui. Então é nesse âmbito, nesse ambiente feliz, apesar de todo o diagnóstico, é que eles promovem esse resultado tão produtivo e tão eficiente aqui na Santa Casa. Eu acho que é uma parte do tratamento, é como se fosse a quimioterapia, né? Porque eu preciso dela para poder chegar à cura, mas eu também preciso deles para continuar enfrentando esse ambiente. Literalmente, os doutores da alegria. A alegria é geral. Médicos, pais e principalmente a criançada sempre se despedem ansiosos para o próximo encontro e trapalhadas. Médicos, pais e pais e pais. Bom, e para falar sobre a importância desse tipo de atenção às crianças em tratamento de câncer e o que é hoje na saúde pública em relação a isso, eu converso aqui no estúdio com o Marcelo Land, oncologista e professor de hematologia da UFRJ. Você pode mandar perguntas e comentários por telefone no 0 operadora 21 22 73 50 20 ou pelo Twitter no arroba canal futura. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Um prazer te receber. Bom, a gente vê na reação das crianças na reportagem o quanto é importante esse tipo de ação. Mas os profissionais de saúde já reconhecem isso, né, Marcelo? Mas e o Sistema Único de Saúde? O SUS reconhece essa importância? O que tem acontecido nos últimos anos é uma percepção crescente de que você não pode, porque uma pessoa está doente, fazer uma ruptura muito radical com a vida dela. Então, antigamente, o hospital era um lugar muito árido, praticamente não havia nem a possibilidade do acompanhante ficar junto. Hoje, o que existe é uma invasão do hospital pela vida. Então, você tem várias iniciativas muito interessantes, uma delas, Doutores da Alegria, o Grupo Roda Gigante, contadores de história que são feitos por alunos voluntários que vão contar a história para as crianças, biblioteca vive em hospitais e mesmo a classe escolar que hoje é considerada um direito e que também as crianças que estão internadas têm direito à escola. Então, o objetivo disso, o que é, é basicamente manter a continuidade da vida daquela pessoa que está doente e das suas famílias o mais próximo possível do que seria lá fora do hospital. E encurtar também esse período no hospital, procurar fazer um tratamento, basicamente, ambulatorial para que sejam evitadas essas grandes rupturas. Bom, essas iniciativas que a gente viu, não só na reportagem, mas as que o senhor comentou agora, são iniciativas individuais que partem do terceiro setor muitas vezes. Mas e o SUS? O SUS tem esse tipo de atendimento pensando mais nessa atenção psicológica para os pacientes e para as famílias hoje? Hoje em dia, o tratamento de certas doenças, eles são considerados multidisciplinares. Então, a equipe multidisciplinar hoje, ela é composta de vários atores médicos, tem psicólogo, sede social, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, que estão envolvidos naquele tratamento, tentando fazer um tratamento vetorial, que pegue todas as possíveis dimensões que aquela criança necessita. Isso é considerado de praxe. Ninguém deixa só que um profissional cuide disso, até pela complexidade dessa doença. Bom, e pensando agora no tratamento, a gente já é sabido da importância da precocidade do diagnóstico, né, de atenção a esse tipo de exames. Por exemplo, nos adultos, a gente sabe que os homens, né, doutor, a partir dos 40 anos, se preocupam com a próstata, as mulheres com câncer no colo, não sei, enfim. Mas e a criança? Como tem essa prevenção? Essas estratégias de prevenção primária da doença, tentar pegar a doença em estados iniciais, elas não se aplicam a qualquer tipo de câncer. Então, esses cânceres que você citou, são os cânceres que tipicamente, essas estratégias já se provaram úteis em fazer diagnóstico precoce e evitar o aparecimento da doença. Em muitas doenças isso não é possível. O que é possível é você, uma vez que apareçam os primeiros sinais, esses pacientes façam rapidamente o seu diagnóstico e começam no tratamento. Essas estratégias chamam de diagnósticos precoces nas doenças. Na infância, isso tem sido um tema de estudo e a gente tem algumas estratégias, mas a gente não atingiu ainda a estratégia plena. Quais são essas estratégias? É manter o sistema de saúde informado de que esse tipo de doença existe. Durante muitos anos no Brasil, a gente viveu um paradigma de doenças infecciosas. Então, nós tivemos muita preocupação em salvar as crianças que morriam de diarreia, desidratadas, com infecção respiratória. Isso, graças a Deus, mudou. A boa notícia é essa. Nós estamos passando dessa fase na grande maioria das regiões do Brasil e estamos mudando. Estamos começando a ter um padrão de doença de país desenvolvido. E aí aparece o câncer. Então, nós estamos num processo de ensinar os médicos e a população de que essa doença existe e já é uma realidade para nós. A gente tem uma pergunta aqui do Augusto César de Manaus, que vem bem no encontro do próximo passo que a gente falou agora. Bom, se tem o laudo de câncer, então, o que se tem que fazer após isso? Se esse laudo de câncer foi obtido num centro especializado, está mais ou menos resolvido. Quer dizer, você vai ser encaminhado para os setores de tratamento a seguir. O pós-diagnóstico, o mais importante é começar o tratamento o mais rápido possível. Se não foi o que é frequente, deverá haver algum sistema de encaminhamento para um centro especializado. O problema é que isso, dependendo do tipo de câncer, leva mais tempo, porque existem filas de espera. O sistema, em alguns tipos, sobretudo em certos tipos de câncer de adulto, está muito saturado. E isso tem levado tempo. Tanto é que o governo até lançou agora recentemente a lei de 60 dias, não sei se vocês falaram, em que existe uma obrigatoriedade entre o diagnóstico e o início do tratamento de 60 dias. Isso é um grande desafio para o Brasil. Mais uma vez lembrando, a gente está mudando o nosso perfil de doenças, porque nós estamos passando para o que a gente chama de transição demográfica. A gente está tendo menos crianças nascendo, menos pessoas morrendo, então a população envelhece. E o padrão de doença passa a ser de doença crônica. E nesse sentido, o câncer passa a ser uma doença muito prevalente no Brasil. A saúde tem que acompanhar essas mudanças, né? Tem que acompanhar e tem que dar conta. O sistema de saúde tem que dar conta. A gente tem uma pergunta da Sandra se existe algum exame de sangue específico para identificar o câncer. Bom, são diversos exames diferentes, né? Porque, na verdade, a gente usa a palavra câncer para abarcar uma série de doenças muito diferentes, que dão sintomas muito diferentes. Essas doenças, não existe um único exame que vai dizer a pessoa tem câncer ou não. O que vai acontecer é que, provavelmente, alguns sintomas vão ser percebidos, que tem que ser, no processo de investigação daqueles sintomas, aparece uma possibilidade de ser um câncer e aí, a partir daí, começam a se fazer exames específicos, que culminam, normalmente, numa biópsia ou num exame de medula óssea, que vai dizer, olha, realmente é um câncer e, a partir daí, se faz... A gente tem uma pergunta aqui, bem particular, de uma telespectadora, que o professor dá uma orientação, é da Bernadette de Campo Limpo Paulista, em São Paulo. Ela diz que tem um caroço na tireoide. Ela pergunta qual médico ela procura, um oncologista ou um médico específico da tireoide? Olha, ela, de preferência, é melhor procurar, primeiro, um endocrinologista. Ele vai fazer alguns exames, esse seu nódulo pode não ser canceroso, ele pode simplesmente ser um nódulo ativo, um tecido normal da tireoide. Então, é preciso, primeiro, fazer exames para ver se ele está indicado ou não fazer biópsia no seu caso. Ok, então, e a orientação é sempre procurar um especialista e ficar atento, né? Sempre procurar um especialista. Ok, Marcelo, muito obrigada pela tua presença. Nada, não pode ser, Carla. Foi um prazer. A gente agradece também os telespectadores que participaram aqui com a gente. A gente faz um breve intervalo e volta já. No próximo bloco, empresas podem incentivar atividades culturais do funcionário, aderindo ao Vale Cultura.